Boa tarde, eu sou o soldado PM João Pinheiro, sirvo na 86ª Companhia Independente de Polícia Militar, a Guardiã do Vale do Rio Preto, e sou professor de História também. E diante da polêmica atual que estamos vivenciando, resolvi dar uma pequena aula de História para a gente saber um pouquinho sobre a história da nossa corporação, a Polícia Militar da Bahia, a história do nosso Brasil, em especial da famigerada figura do Capitão do Mato. O terrível Capitão do Mato, ao qual fomos vergonhosamente associados nos últimos dias. Lembrando que essa pequena aula possui um pouquinho de embasamento histórico, um pouco de bibliografia que eu, como professor, tive a honra de ler, de grandes autores sobre a cultura e a história afro-brasileira e africana, inclusive que contribuíram para a conclusão da minha pós-graduação nesta área. Desde a sua gênese, o território luso-brasileiro foi composto por contingentes militares responsáveis por desempenhar as funções de defesa contra exploradores estrangeiros e criminosos. Lembrando, território luso-brasileiro. Não havia ainda conceito de nação, ideia de país. O Brasil era uma colônia de Portugal e a sua única missão como colônia era oferir lucro para a metrópole. Grande parte desse lucro era gerado pelos senhores de terra, como está bem aqui no livro Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire. E esses senhores de terra tinham forças semirregulares conhecidas como serviços de ordenança, que não eram oficiais, ou seja, não pertenciam ao governo geral do Brasil, apesar do Brasil ser uma colônia. Somente após 7 de setembro de 1822, com a independência do Brasil, e mais especificamente com a Constituição de 1824, é que são criadas categorias de militares básicas, dentre as quais as guardas policiais. E é neste sentido, cidadão, que o Decreto Imperial de 17 de fevereiro de 1825 criou o Corpo de Polícia, um embrião da atual Polícia Militar da Bahia, a terceira mais antiga do Brasil, cuja aurora foi marcada pela tarefa de zelar pela aplicação das leis, a manutenção da ordem pública e a missão de atuar também no interior do Império. Vale lembrar, sem qualquer relação com a função de apreensão, tortura ou castigo desempenhada pelo Capitão do Mato. Durante a sua gloriosa história, a Polícia Baiana realizou diversas missões, algumas para além das nossas fronteiras e em conjunto com o nosso povo. Na Guerra do Paraguai, por exemplo, a Bahia foi a província onde mais pessoas se voluntariaram para lavar a honra da nação. 9.164 baianos foram combatendo o exterior, dentre os quais 477 eram policiais que integraram o décimo corpo de voluntários da pátria para defender o Brasil e dos quais apenas 77 regressaram. 477 policiais que lutaram ao lado de negros, como, por exemplo, Dom Obá II da África, baiano da Chapada Diamantina, que se voluntariou para a Guerra do Paraguai e atingiu o posto de Alferes. 477 policiais que lutaram não apenas ao lado de homens livres, como Dom Obá II da África, mas também ao lado de negros escravizados e não contra eles, como faziam os Capitães do Mato. Vale lembrar que nesta segunda metade do século XIX, nós ainda tínhamos uma polícia incipiente, que inclusive dividiu seus heróis, como o baiano Marechal Argolo, herói da Estrada do Chaco, com a Força Terrestre do Brasil. Uma polícia que não apenas na Guerra do Paraguai, mas muitas vezes se confundiu com o próprio exército, a mesma instituição que, por lutar ao lado do povo negro na Bacia do Prata, quando regressou à nossa pátria, entrou na campanha abolicionista, se recusando, por exemplo, a capturar escravos fugitivos, um trabalho característico de Capitão do Mato. Hoje, a incorporação na Polícia Militar da Bahia ocorre através do mérito após aprovação e concurso público. A PMBA não escolhe ninguém a dedo por demonstrar requintes de vileza e crueldade, como os senhores de engenho escolhiam os seus Capitães do Mato. Guardiã da Segurança Pública, a Polícia Militar é serva da sociedade. Nosso patrão é o povo e a gente sai diariamente às ruas para defender um cidadão que a gente nem conhece. Nosso trabalho não é fugir da luta no primeiro sinal de motim, abandonando a cinhazinho, o ciozinho, como fazia o Capitão do Mato. A Polícia Militar da Bahia é uma corporação composta majoritariamente por negros e ainda destina uma porcentagem das suas vagas no concurso público para a população afrodescendente. Com isso nós vemos que a intenção da corporação é a inclusão social e não a segregação, como faziam os Capitães do Mato. Ao incluir mulheres nos seus quadros, o segmento feminino escolheu como símbolo não Maria Quitéria ou Joana Angélica, mas sim Maria Felipa, heroína negra da ilha de Itaparica, responsável por reunir as raças para combater o inimigo comum, as tropas portuguesas, responsável por unir e não semear a discórdia étnico-racial como faziam os Capitães do Mato. A Polícia Militar da Bahia, defensora e seguidora da Constituição Federal, defende o Estado laico e foi pioneira na criação de um comitê onde se possam reunir todas as religiões, garantindo assim o livre exercício da fé entre os seus membros, independente de religião. E por isso, a Polícia Militar da Bahia foi pioneira na criação do Grupo Nafro, para que as pessoas adeptas das religiões de matriz africana, como Candomblé e a Umbanda, possam professar livremente a sua fé, sem temer preconceito, perseguição ou intolerância religiosa, como faziam os Capitães do Mato. A Polícia Militar sai todos os dias às ruas para se destacar como a primeira e a última barreira entre a incolumidade pública e a barbárie, para enfrentar um inimigo que se revela pelos seus crimes, independente de cor, credo ou classe social. Um inimigo que a gente não conhece e não escolhe como faziam os Capitães do Mato. A Polícia Militar da Bahia teve o seu alvorecer em um país cujo conceito de nação ainda descontava. Nasceu sob decreto e cresceu sob o prisma da legalidade, e não de uma colônia faroéstica, uma terra de ninguém, como surgiram os Capitães do Mato. Neste sentido, eu não encontrei, em qualquer uma das minhas fontes históricas, desde os meus poucos livros, até os conhecimentos que eu adquiri no decorrer da minha formação acadêmica ou da minha formação militar, qualquer menção de que a Polícia Militar da Bahia, ou qualquer outra polícia, surgiu como corporação, tendo seu berço ou alguma relação na famigerada atividade dos Capitães do Mato. Sou bisneto de Dona Vivina Pinheiro, de Paudalho, Pernambuco. Bisneto de escravos. Sou pernambucano, nascido e criado. Sou barreirense, naturalizado. Sou baiano, apaixonado. Fui tenente do Exército e hoje, com orgulho, sou da polícia um soldado. Eu sou o povo fardado. Mas eu jamais fui, não sou e jamais serei um Capitão do Mato. Cintenária Milícia de Lagos 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 Cintenária Milícia de Lagos